Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero trazer duas soluções para você que trabalha com animações, com aquela movimentação dos seus elementos, das suas peças no SketchUp. Foi até a dúvida de algum de nossos alunos há algum tempo, queria dar até os créditos ao André, um de nossos alunos que ajudou a falar dessa parte dos eixos. Eu fui um pouquinho mais a fundo para ninguém ficar com dúvida, para a gente conseguir resolver o problema e você conseguir ter um trabalho um pouco melhor, um pouco mais perfeccionista e não ficar batendo cabeça nessa parte aqui das animações. Um dos problemas encontrados, estamos aqui por exemplo com este gabinete do banheiro e temos aqui a porta da esquerda e a porta da direita para fazer essa rotação. Aqui eu já estou com a animação, se eu pegar o interagir, o primeiro dos problemas, quando eu clico por exemplo na porta da esquerda para interagir, repare que fica esse vão aqui, dá essa diferença, parece que a porta deu uma andada para frente e perde um pouquinho o realismo. Se eu der mais um clique, aqui eu abri 90 graus, aqui eu voltei para o zero. E aqui digamos que o segundo erro é, por exemplo, quando eu tenho aqui essa porta da direita, vou dar um clique para a animação, ela pode abrir para o outro lado, pode abrir errado, para trás, ela não abre do mesmo jeito que essa porta, repare. Ela abre errada, ou seja, vamos mexer nos eixos desses nossos componentes para a gente poder acertar isso aqui. Vamos começar aqui pela porta da esquerda, eu já vou refazer o processo de novo de animação, para caso você não saiba também fazer essa animação, você já aproveita esse vídeo e consegue fazer. Tá legal? Então o que nós vamos fazer? Eu vou clicar neste meu componente, é claro que eu vou estar levando em consideração que você já está com este componente criado, é necessário você ter o componente criado. Se você não criou, botão direito vem aqui, aqui o meu já está como editar componente, você vai ter o seu aqui, criar componente. Cria um componente para a porta da esquerda e cria um componente para a porta da direita. Feito isso, eu vou clicar aqui, vou clicar aqui em janela, em atributos do componente. Esse meu aqui está como peça 15, eu não renomeei, mas repare que eu estou com a rotação em Z e com um on-click. O que nós vamos fazer? Vamos clicar e vamos deletar, vamos partir do zero. Vamos supor que aqui você não tem nada. Vou apagar isso aqui, vou clicar na rotação e também vou deletar. Então você clicou no seu componente, veio em janela, atributos do componente, é aqui que você vai cair. Eu vou adicionar o primeiro atributo, que vai ser a rotação em Z, hot Z. Aqui eu não mexo, é como o meu elemento vai se comportar. Eu vou adicionar mais um atributo, que aqui vai ser o on-click, vai aparecer aqui o on-click. Vou clicar aqui ao lado, vou digitar animate. Repara que é o animate, vou abrir o meu parênteses, vou abrir aspas, qual que é a animação que eu quero? Aqui eu quero o hot Z, rotação em Z, exatamente como está aqui em cima. Fechei aqui as minhas aspas, vírgula, eu vou colocar 0,90. Então essa porta aqui vai do zero, vai bater lá no 90 e vai voltar. Fechei aqui o meu parênteses, apertei o enter, então aqui eu já estou com essa rotação. Se eu vier aqui em ferramentas, em interagir, eu cliquei, opa, aqui ficou para trás. Então o que a gente faz? Venho aqui no 90 e coloco menos 90. Rotacionou para o lado errado, coloco o sinal de negativo, menos 90, apertei o enter. Ferramentas, interagir, se eu clicar, agora sim a rotação está perfeita. E vamos corrigir esse primeiro erro aqui, que é essa parte aqui, que ficou meio que flutuando. Vou dar mais um clique, isso aqui eu posso fechar, vou dar um clique fora, vamos dar um clique fora aqui. Opa, vou clicar aqui em outro ponto. Legal, estamos aqui, eu vou dar dois cliques nessa minha porta, entrei aqui no meu componente. Repara que você vai ter este eixo aqui, aqui o eixo vermelho, o verde e o azul. Eu vou clicar nesta ferramenta que tem aqui, que são os eixos. Se você não estiver, você vai precisar vir em visualizar, barra de ferramenta. Se eu não me engano é essa última aqui, vamos ver. Primeiros passos, deve ser aqui a construção. Isso mesmo, aqui ó. Deixo essa parte aqui de construção marcada, que vai aparecer essa ferramenta dos eixos. Legal, que eu posso fechar. Vou clicar aqui em modificar eixos, tá? Presta atenção que essa parte é bem importante, né? Exatamente como está o eixo, eu só quero transferir ele daqui, lá pro ponto, digamos que o ponto zero aqui da minha porta, onde eu quero rotacionar. Eu não quero rotacionar os eixos, mudar o eixo azul pro vermelho pro azul. Tome cuidado com isso, né? Tô com esse eixo aqui, ó. Vou dar exatamente um clique aqui, ó. Vamos ver se eu tô pegando certinho. Vou dar um clique aqui, ó. Se eu clicar assim embaixo, ia mudar o azul pra baixo. Eu preciso tentar dar um clique aqui, neste exato ponto, pra não modificar nada, ó. Tentar pegar aqui de baixo. Dei mais um clique, ó. Peguei o ponto certinho, agora eu vou reparar como está. Ainda está aqui, né? Eixo vermelho, aqui está o verde e pra cá o azul. Então, fez isso, eu posso dar um clique fora. Vai me aparecer essa mensagem. Caso o seu, depois do segundo clique, mude o verde vir pra cá, o azul for pra baixo, o vermelho for pra outro lugar, dá um CTRL Z, né? Desfaz o que você fez e tenta refazer pra você não mexer nos eixos. Isso é muito importante. Apareceu essa mensagem, eu posso dar um sim, ó. Repare que meus eixos não mudou. Se eu der dois cliques aqui, ó, estou com o mesmo posicionamento. Mas o meu eixo, ele veio aqui pra trás, neste ponto que eu quero, tá? Vou dar um clique fora. Se eu vier aqui agora em ferramentas e em interagir, clico aqui. Olha o que acontece, né? A porta não vai estar voando. Ela vai abrir certinha, né? Devidamente aqui, zero. E depois vai vir para 90 graus. Agora, vamos resolver o problema da outra rotação, né? Se eu clicar nesta porta aqui, vamos vir em janela, atributos do componente, ó. Aqui já está a porta da direita, tá? A mesma coisa que nós fizemos na outra porta. Eu não vou perder o tempo fazendo aqui, né? Tem até a rotação em Z, o Y aqui nem precisaria. Tem aqui o on-click, né? Animação, rotação em Z, 0,90, tá? Depois a gente vê o sinal, como vai ficar. O que nós precisamos fazer? Vou dar dois cliques. Opa! Vou dar dois cliques. Vou entrar neste meu componente, ó. Entrei neste meu componente, ó. O eixo está aqui. Vou pegar a mesma ferramenta, aqui, ó. Eixos. Vou clicar neste ponto aqui atrás. Dei um clique. Dei mais um clique. Dei um clique fora. Vamos ver se os eixos não mudaram. Aparentemente não modificou nada. Vou dar um sim, tá? Se eu der dois cliques aqui, ó. Como estão os eixos? Perfeitamente. Só mudei de lugar, né? Mesma coisa que fizemos na outra porta, tá? Vamos dar aqui um clique fora. Vou pegar ferramentas, aqui, o interagir. Vamos ver se vai ficar certinho. Olha aqui como a rotação ficou boa, né? Caso a sua porta esteja pra dentro, né? Clica aqui, vamos lá. Barra de espaço. Pra sair do interagir, tô na seleção. Cliquei nesse meu componente. Vou vir aqui em janela, atributo do componente. Vê aqui se tá certinho, né? Se tá 90, se você não colocou menos 90. Se eu viesse aqui e alterasse pra menos 90 e apertasse o enter. Quando eu viesse aqui em interagir, eu teria um problema, né? Vou aí clicar em interagir. A minha porta ia abrir pra dentro, né? Então tome cuidado com isso pra você não errar o sinal, né? Errou o sinal, vai errar tudo. Não vai sair da maneira que você quer. Mas tranquilo aqui, ó. Temos essa interação. Se eu clicar nessa minha outra porta, temos essa interação. As portas aqui do gabinete do meu banheiro abrindo certinho. Então tome cuidado, né? Treine um pouco essa parte da ferramenta dos eixos pra você poder rotacionar exatamente como você quer e não ter nenhum problema aí nas suas criações. Tá legal? Vou só fechar aqui. Opa! Pra ficar legal. Perfeito. Fechei aqui as portas do meu gabinete. Isso aqui também eu posso fechar. Vou dar aqui dois cliques fora. Só pra sair da seleção. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido corrigir esses erros da interação aqui usando a animação no SketchUp, que é muito bacana, principalmente pra você que faz qualquer tipo de apresentação. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho